Mãe. Oi. Ou outra, mãe? Você quer ir mais de novo? Vai lá de novo. Agora lá. A Laurinha. A próxima vai ser a Luísa. Daqui a pouco é a Lu. A Lu, a Lu, a Lu. Ok. Já vai ela subindo. Agora vai ver se. A Lu. A Lu.